Policiais da rota trocaram tiros com bandidos, mataram seis essa noite, seis! A quadrilha com menos aí de 14 integrantes estava planejando resgatar um bandido aí numa cadeia. Balança a reportagem! No estacionamento ficaram cápsulas pelo chão e vidros estilhaçados. Mais de 20 homens da rota, rondas ostensivas Tobias de Aguiar, participaram da ação contra uma quadrilha de pelo menos 14 criminosos. Os policiais chegaram até o estacionamento de um restaurante na Zona Leste de São Paulo através de uma denúncia anônima. Os PMs deixaram as viaturas em ruas próximas e chegaram a pé para surpreender os criminosos. Mesmo assim, eles reagiram e trocaram tiros com os policiais da rota. A quadrilha estava reunida nesta parte dos fundos do estacionamento quando os policiais chegaram. Na troca de tiros, seis criminosos foram baleados e morreram no hospital. Outros cinco comparsas conseguiram escapar. Duas mulheres e um homem foram presos. A quadrilha estava em três carros e fortemente armada com fuzil, metralhadora, três pistolas, quatro revólveres e quatro coletes à prova de balas. Nos automóveis também foram encontrados quase 15 quilos de maconha e cocaína. De acordo com a denúncia anônima, o bando planejava resgatar um comparsa de um presídio. Agora, a polícia tenta identificar quem é o preso que seria resgatado. Um preso que sairia do CDP de Belém para a Penitenciária 2 e Presidente Vencesal. Esses indivíduos seriam de facção criminosa. Esse indivíduo a ser resgatado, esse preso a ser resgatado também, participaria dessa mesma facção. Em agosto do ano passado, outra ação da rota terminou com um grande número de mortos. Uma quadrilha estava prestes a explodir um caixa eletrônico dentro deste supermercado no bairro Parada de Taipas, na Zona Norte, quando foi surpreendida pelos policiais. Pelo menos 12 bandidos trocaram tiros com os PMs. Seis foram mortos e o restante fugiu. Na época, a rota foi suspeita de armar uma emboscada aos ladrões depois da divulgação de um vídeo que mostra os policiais chegando ao supermercado antes dos assaltantes.